E aí galera do canal Bodybuild Brasil, beleza? Olha eu aqui, Tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse cara aí, né? Sobre o Chris Boomster Um cara que a galera quer muito ver ele ganhando a Classic Physique O Chris Boomster tem um shape espetacular, eu particularmente acho o shape mais bonito Pelo menos no momento da Classic Physique Mas eu vou falar sobre o shape do Chris Boomster e sobre as chances dele no Mr. Olympia daqui a pouco O Chris Boomster que postou essa foto recentemente, o shape já tá pronto Só é chegar lá no palco agora e confrontar com o Brian Ensley, né? Mas antes de começar o vídeo, como sempre, falar mais uma vez dos parceiros do canal Tá aqui o contato do Broly Pharma, né? Lembrando que o Broly Pharma ainda tá dando 5% de desconto pra aqueles que falarem lá Que pegou contato aqui no meu canal, lembrando que nos produtos da Six, né? Então é isso aí, se você faz a utilização ou pretende fazer, tá aí um contato muito bom, beleza? E também o site do Rei dos Sarmes, né? O melhor custo-benefício de Sarmes do Brasil EvolutionSarmes.com.br Chegou alguns Sarmes novos, passem lá, deem uma conferida, beleza? Então é isso aí, sem muita enrolação, bora lá pro vídeo Então galera, Chris Boomster fez esse guest pose aí há algum tempo Eu não quis fazer um vídeo porque eu acho que tava longe ainda do Mr. Olympia O Chris Boomster confrontando com o Regan Grimes Muita gente falou que o Chris Boomster é maior e tal O Chris Boomster, a galera tem que entender que ele é mais largo O Regan, ele já é mais espesso, né? Como vocês podem ver aqui, ó Fica claro que o Chris Boomster, tudo bem que a câmera favoreceu o Chris A gente vai ter noção mais quando os dois estiverem confrontando Linearmente, paralelo, pra gente ter noção Mais ou menos de como é o volume dos dois Mas pelo que a gente pode perceber aqui nesse vídeo O Chris Boomster, ele é mais largo Porém não tem a mesma espessura muscular que o Regan Grimes O Regan Grimes tem um shape bacana sim Mas no meu ponto de vista, tá fora aí do top 3 do Mr. Olympia E quiçá até do top 5 Mas eles fizeram aí esse guest pose e foi muito bacana E o Chris Boomster tem postado também alguns vídeos, né? Onde a gente vê que o shape dele tá muito bom Ele conseguiu melhorar o bíceps, mas ainda tá longe de um bíceps bom O bíceps dele é encurtado, né? Então isso atrapalha muito na hora de ganhar o volume Mas o shape do cara é um shape espetacular, né? Não tem muito o que falar, não tem muito o que criticar Pelo menos de frente Como sempre, de frente o shape perfeito Um ponto fraco seria os bíceps, mas já conseguiu evoluir Eu creio que poucas pessoas até percebem que ele tem esse ponto fraco O Chris Boomster, ele veio ganhar mais notoriedade Após ele vencer o Toronto Pro, né? Ele venceu o Toronto Pro com um shape espetacular Quando a gente viu ali ele no Toronto Pro Já deu pra ver que o cara iria brigar sim pelas primeiras colocações E talvez até ser o campeão do Mr. Olympia Aí já subindo no Mr. Olympia Mostrou um shape ainda melhor do que o que ele mostrou no Toronto Pro Tava visivelmente mais seco Os quadríceps, no meu ponto de vista, são os melhores da categoria A linha do Chris Boomster é a melhor da categoria, sem dúvida Ele é o cara com o shape mais bonito de toda a Classic Physique E eu acredito que talvez até do bodybuild atual Porque a linha do cara é espetacular, né? Mas o Chris Boomster, ele tem um grande problema É isso aqui, ó Quando ele posa do lado de caras que tem costas boas Como é o caso do Brian Ainsley, né? Até esse camarada aqui tá com a dorsal muito bacana E a gente vê que tem o George Peterson que tem a dorsal muito top O George Peterson pode não ter o shape mais bonito Mas a dorsal do cara deixa você com aquele... Como diz o Leandro Oste, o aspecto uau! Você olha assim e fala... Nossa, mano! Tem algumas fotos, inclusive, que parece que ele usa bastante Photoshop Já o Chris Boomster, a dorsal dele é muito pobre E a gente sabe que um Mr. Olympia, ele precisa sim ter costas muito boas Eu, particularmente, eu nunca vi um Mr. Olympia Pelo menos não no último século, né? Subir com dorsal ruim, né? Todos os últimos, pelo menos os últimos 10 Mr. Olympias aí Eu falo dos campeões, não os 10 últimos anos Todos os 10 últimos campeões tinham costas excepcionais Então eu acho bem difícil o Chris Boomster vencer Se ele apresentasse essa mesma dorsal Mas ele já conseguiu melhorar um pouco Eu vou mostrar ainda numa foto mais lá pra frente E como vocês podem ver, ó Aqui, ó Esse aqui é o George Peterson A dorsal do cara é simplesmente cabulosa É muito bacana O George Peterson, ele tem bastante volume Bastante detalhe na dorsal O Brian Ensley, ele não tem tanto volume Ele não é tão cheio Mas entra hiper rasgado 100% rasgado Muito fibrado Músculo A gente vê cada músculo É o mapa do músculo Esse cara aqui O Arash Rabah já não apresenta dorsal boa também Tem o mesmo problema que o Chris Boomster Só que a do Arash Rabah é mais ruim ainda Essa parte baixa aqui Como vocês podem ver, o Chris Boomster Só ganha na dorsal Pra o Arash Rabah Inclusive perde até pro Danny Hester A dorsal do Danny Hester é bem cheia Sei que o shape do Danny Hester é longe de ser melhor Do que qualquer um desses caras aqui Mas A dorsal do cara também A gente não pode desprezar Como eu falei pra vocês A parte baixa que chega a criar Essas rugas aqui É porque a gente vê que O músculo não encheu aqui nesse local E acaba tendo essas sobras de pele Fica um aspecto bem ruim Tanto no Toronto Pro Como no Mr. Olympia Foi a mesma coisa Acredito eu Acredito não Eu tenho certeza que foi Esse fator que segurou O Chris Boomster Pra ele não ser o campeão do Mr. Olympia Tá aqui no Mr. Olympia De frente espetacular De costas ainda Deixou a desejar Mas como eu falei pra vocês Ele tem melhorada dorsal Aparentemente Essa região Tá mais cheia Vamos ver Quando ele subir no palco Se realmente Ele conseguiu encher Mas Aparentemente Eu creio que ele tenha Corrigido esse defeito Ou pelo menos Minimizado Pra poder tentar Brigar com o Brian Ainsley Porque se não fizer isso É sem chance Do Chris Boomster Chegar a ser campeão E inclusive Ele tem que se segurar Porque o Wesley Visser Tá vindo aí Com um shape Muito bacana É uma linha Muito agradável Muita gente fala até Inclusive Que ele é o novo Arnold Porque realmente O shape dele Se assemelha muito Ao Arnold Principalmente Quando ele imita As poses Que o Arnold fazia Mas Wesley Visser É um assunto Pra um outro vídeo Talvez é o próximo vídeo Da Classic Physique Coloquem nos comentários aí Quais os atletas Vocês querem que eu fale Com certeza Não vai dar tempo Eu falar de todos os atletas Mr. Olympia Tá aí Pra 15 dias Então coloca aí nos comentários Se o seu atleta O seu atleta Que você quer Que eu fale aqui no canal Já tem um comentário dele Ao invés de você comentar também Ou você coloca uma resposta Ou você vai lá E dá um like O atleta mais comentado Ou que tiver mais like Aí eu vou Fazer o vídeo aqui Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o like Pra fortalecer E é isso aí Não é inscrito no canal Se inscreve aí Eu vou postar vários vídeos Vou tentar Passar um conteúdo O melhor possível Até o Mr. Olympia E tentar fazer a transmissão Ao vivo Do Mr. Olympia E tomar alguns cuidados Pra acabarem tomando strike aí Porque eu sei que no Mr. Olympia Passado algumas lives Acabaram tomando strike Beleza Então é isso aí Falou E fui 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 Tchau.